Oi meus amores, está começando mais um Primo Multiplica Looks, o tema de hoje é a camisa. Eu vou mostrar pra vocês como uma camisa branca pode ser super versátil. Ela passeia desde um ambiente super formal até um ambiente bem casual. Vou mostrar várias opções de look. Tô aqui de roupão, ali atrás tá o meu cabideiro, eu vou montar aqui algumas opções pra vocês. Essa camisa branca que eu vou usar, ela era do meu pai, eu adoro ela porque ela fica oversized. A única coisa que eu fiz foi acenturar um pouquinho, camisa branca, ela tem diferentes estilos. Ela pode ser tanto mais sequinha ou ela pode ser desconstruída, tudo vai depender do seu estilo. Fica a seu critério escolher qual camisa combina mais com você, com o seu dia a dia, com o seu estilo de vida. Agora eu vou montar os looks. Vou mostrar pra vocês, então, um dos looks... Eu já tô usando a camisa, mas aonde? Por que cadê que eu não tô vendo? Realmente ela não tá aqui na parte de cima. O que será que eu fiz com essa camisa? Eu vou mostrar pra vocês, é uma forma super fashionista, muito moderna. Pode ser que algumas pessoas amem, pode ser que outras pessoas odeiem. Enfim, eu adoro, já usei uma outra produção assim, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha o que eu fiz, eu transformei a camisa em uma saia, enrolei o colarinho e coloquei aqui, olha, dois nós pra amarrar a camisa. Por isso que eu gosto tanto de camisa oversized, porque você tem a possibilidade de transformar ainda mais o uso dela. Mais uma opção de look super fashionista. Quando eu falo fashionista, eu quero dizer muito, muito moderno. O que eu fiz com a camisa? Coloquei esse top por cima e combinei por baixo com shorts, cintura alta também, preto e branco. Então eu tenho o branco da camisa preto e no shorts preto e branco. E nos pés eu vou mostrar pra vocês, tô usando um tênis branco lindo, que eu tô apaixonada, tô usando muito. E essa opção é pra mostrar pra vocês que a camisa, ela passeia muito bem de um ambiente super formal até um ambiente mais casual. Aqui eu tô com uma produção que tem cores vibrantes, tem cores fortes, cores de alto contraste, que é o preto e o branco, que traz uma mensagem forte. Mas num look casual, que é com tênis, que é confortável, que fica mais despojado, fica um pouco mais relax e não é nada desleixado. Vocês querem ver mais opções de look com camisa? Corram lá no Insta, que eu mostrei mais três looks. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, vou colocar algumas inspirações aqui com camisa. E é isso, um beijo enorme e eu espero que seu estilo volta na semana que vem.